Vamos entrar no caso Rafaela, vocês estão acompanhando, não é, atentamente, assim espero todos os dias aqui no nosso programa, essa menina jovem, cheia de vida, só 19 anos de idade, Rafaela de Campos, enche a tela por favor com a foto da Rafaela, cheia de vida, ela sai no domingo para prestar vestibular, a universidade confirmou a presença dela, confirmou a presença dela, mas infelizmente, infelizmente, ela foi encontrada morta, não é, horas depois, por pedestres que passavam nas margens do rio Votorantim, aqui no interior de São Paulo, me divide a tela com o homem que é apontado pela polícia como o assassino da Rafaela, vocês não vão acreditar, esse homem que vocês estão vendo se chama Paulo César Manuel, o Paulo César Manuel tem 40 anos de idade, e ele tinha recebido um benefício de saída temporária, no regime de progressão de pena, vem para mim por favor, a oportunidade que a justiça brasileira dá para os criminosos que não estão satisfeitos de terem cometido um crime só, cometerem mais, é por isso que existe a saída temporária aqui do Brasil, eles vão botando tudo para fora do presídio, para ver se economiza dinheiro nos cofres públicos, enquanto eles economizam, e chutando esses bandidos de dentro da cadeia, jovens como a Rafaela acabam perdendo as suas vidas, e é exatamente isso que aconteceu com essa menina, me dá câmera de segurança por favor, me dá câmera de segurança por favor, essa imagem que você está vendo foi fundamental para a polícia de São Paulo conseguir chegar até o paradeiro do assassino da menina Rafaela, em uma dessas imagens, Rafaela aparece sendo abordada pelo Paulo, exatamente ali, a polícia consegue fazer uma amplia imagem, consegue ganhar qualidade nessa imagem, e descobre portanto, que realmente aquele homem que abordou a menina, numa avenida que se chama, vou dizer para vocês, avenida Dom Aguirre, avenida Dom Aguirre, é onde a Rafaela foi abordada pelo Paulo César Manuel, que cumpria a pena por estupro, vem para mim por favor, agora eu pergunto para você de casa, como é que a justiça brasileira pode dar um benefício para um estuprador, condenado, condenado, um homem que já tem passagem por abuso sexual, é um maníaco sexual, que já atacou outra mulher, dá benefício para ele sair da cadeia, ele devia ter voltado no dia 27, 24, segunda-feira, era para ele ter voltado para a cadeia na segunda-feira, não voltou, e sabe por que ele não voltou? Porque ele foi filmado pela câmera de segurança, esse estuprador, e agora segundo a polícia também assassino? Ele não voltou para a cadeia porque ele tinha atacado mais uma vez, e aquela velha história, maníaco sexual, ele não tem cura, nos países decentes vai ser prisão perpétua, castração química, por qual razão? Não tem cura! Atacou uma vez, ataca de novo, Tersi. Ou seja, o Bate já está comprovado pela psiquiatria forense em nosso país, que o criminoso específico, o criminoso sexual, ele sempre é reincidente, ele sempre volta a atacar. Então essa decisão judicial foi absolutamente irresponsável, uma decisão mecânica, quer dizer, ele está condenado por estupro, que por si só já é crime hediondo, devia cumprir a pena integral. É colocado em liberdade e acontece aquilo que nós estamos cansados de repetir aqui no Cidade Alerta, Bate. Voltou a atacar, como era de se esperar. Muito bem, olha, essa coletiva está gravada, é isso, Mariana? Me dá por favor lá, olha, o delegado, o delegado responsável de Sorocaba, o Marcelo Carriel, a delegada também do caso, falaram agora há pouco, olha, essas são imagens de agora da coletiva, que colocam um ponto final, a polícia de São Paulo colocando um ponto final num dos casos mais terríveis dos últimos dias aqui em São Paulo. Abre o áudio. Aqui ela já está com uma blusa jeans, ela está de falsa preta, teres preto e essa mochila. Inicialmente havia sido veiculada que ela teria entrado em um carro, que possivelmente seria um Uber, e essa informação foi descartada completamente, ela não entrou em veículo algum, ela seguiu a pé, ela saiu da cidade e seguiu a pé. Aí ela desce, aí essa altura, ela já está na rua 15 de novembro, sozinha, descendo a 15. Pode ficar assim. Bem, essa imagem foi obtida junto à Guarda Civil Municipal, o vídeo monitoramento deles, aparece Rafaela, após ter descido da 15 de novembro, seguindo a rua, aqui sozinha, Paula Souza, com destino ao ponto de ônibus final, ali... Daqui a pouco, a delegada conversa conosco e traz à tona todos os detalhes desse caso macabro. A câmera, segundo a polícia, foi fundamental para elucidar o crime, mas a notícia ruim... É que até agora a polícia de São Paulo não conseguiu prender, me dá a imagem dele, por favor, o Paulo César Manuel, o homem de 40 anos, que foi beneficiado pela saída temporária, deveria ter voltado para a cadeia na segunda-feira, não voltou porque tinha, segundo a polícia, matado a Rafaela. Daqui a pouco, todos os detalhes desse caso aqui no nosso Cidade Alerta. Vamos entrar agora no caso Rafaela, Brasil, por favor. Rafaela de Campos, vocês já estão cansados de saber, porque a gente está mostrando esse caso a semana toda. Hoje a polícia de São Paulo consegue identificar quem é o assassino dessa menina jovem que foi prestar vestibular, 19 anos, a câmera de segurança que mostra onde é que está a Mariana. O momento em que ela é abordada pelo assassino foi fundamental para chegar até o nome desse homem que ainda não foi preso. Não é isso, Bernardo Armani? Boa tarde, você que está com a delegada. Boa tarde a você, Bate, boa tarde a todos. Considerado foragido agora oficialmente, Paulo César Manuel, de 40 anos, ele é um detento do sistema prisional. Ao meu lado, a doutora Luciane Regina Bachir, aqui da Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba. As imagens foram fundamentais, mas um outro dispositivo também ajudou a polícia. Ele usava tornozeleira eletrônica, é isso, doutora? Exatamente isso. Através do rastreamento do dispositivo eletrônico, conhecido como tornozeleira eletrônica, também foi possível colocá-lo na cena do crime, comprovar que realmente ele esteve naquele local, junto com o Rafaela. A tornozeleira, ela mostra todo o trajeto que ele fez. Onde ela foi abordada? Foi em um ponto de ônibus? Todo o percurso foi identificado pela tornozeleira. Nós aí contamos com a colaboração da diretoria da SAP, especificamente da P2 aqui de Sorocaba, do diretor Marcos, que nos auxiliou também. Ela foi abordada em um ponto de ônibus, na rua Paula Souza. Depois que ela saiu da faculdade, ela andou por algumas ruas do centro da cidade. Desceu a 15 de novembro, que dá acesso a essa rua, onde ela pegaria o ônibus, provavelmente para retornar à sua residência no município de Votorantim. E ali, um indivíduo abordou esse homem, de complexão física forte, alto, cerca de 1,82m, 83m. Aparece ele abordando nesse momento, porque ela está sentada no banco do ponto de ônibus. Dali, ele já a conduz para a Avenida Dom Aguirre, Marginal, pelo braço. Provavelmente, ela estaria ali sob grave ameaça. Eles atravessam a via. Há ainda uma imagem deles na ciclovia da Marginal. E eles passam para o outro lado, onde provavelmente ela foi jogada, arremessada às águas do rio Surocaba. Bate, a delegada estava explicando antes também que esse detento, ele ganhou o benefício da saídinha de Dia das Mães. Deveria ter voltado para o sistema prisional na última segunda-feira, o que ele não fez. Ele agora é foragido por esse crime, pelo menos procurado pela polícia, mas também ele se desfez da tornozeleira, doutora? Conseguiu quebrá-la? Sim, ele está procurado pela justiça. Ele saiu no dia 24 de manhã da penitenciária, beneficiado pela conhecida saídinha dos Dia das Mães, que aconteceu a posteriori do dia oficial comemorado, deveria ter retornado na segunda-feira, 27, mas não retornou. Ele rompeu o dispositivo eletrônico e o deixou na pousada que ele estava hospedado no centro da cidade. E ali, esse dispositivo foi localizado e foi apreendido. A vítima no corpo não havia sinais de violência. Vocês acreditam que a motivação dele, por já ter histórico de roubo, furto e também estupro, condenação por estupro, era violência sexual? Não dá para se afirmar a motivação exata, mas pelo histórico dele, a ficha criminal dele é extensa, inclusive por crime sexual. Acredita-se que sim, apesar de Olaudo, pericial, não ter evidenciado nenhuma lesão de cunho sexual. Bate, a polícia trabalha com essa hipótese que ele tenha atacado a jovem Rafaela, talvez com motivação sexual. Ela teria entrado em luta para se defender e ele teria dado algum golpe, teria sufocado ela, achando que ela já estava morta, queria se desfazer do corpo e acabou jogando a Rafaela, ainda com vida, no rio. Por isso, a causa da morte, afogamento. A causa da morte deu afogamento. Ela tinha sinais típicos de afogamento, mas provavelmente ali ela deve ter perdido a consciência, como você disse. E o que a gente deduz também, por algum golpe, que não deixou lesão corporal evidente e deve ter sido arremessada a água e ali ela ingeriu líquido. Bate a doutora Luciane e está na sua escuta. Agora, doutora, esse rio onde ela foi jogada, primeiro parabéns ao trabalho da delegada Luciane Bachir, do seccional lá de Sorocaba, nosso querido delegado Marcelo Carriel, ele então não entrou na água com essa menina, ele não ficou empurrando a cabeça dela para afundar assim, para ela morrer. Ela sofreu essa pancada, ele então se irrita, joga ela no rio, ela não sabe nadar e morre, é isso? Bate, eu agradeço os cumprimentos e desejar estendo a minha equipe. O que tudo indica é que ela tenha sofrido um golpe aí, que não restou lesão e não houve a entrada dele na água, pelo que a gente conseguiu apurar. Provavelmente ele deu um golpe, aquele conhecido como mata-leão, ela deve ter perdido a consciência e ele, no intuito de se desvencilhar do corpo, a jogou na água. Certo, agora, ele estava, né, o absurdo, porque é um rapaz que tinha tido um benefício, um cara que é maníaco sexual, que teve esse benefício ridículo da legislação brasileira para sair para visitar a mãe. Mas como sempre, eles não vão visitar a mãe, ele foi procurar uma menina para fazer esse ataque sexual. Se descarta completamente o ataque sexual, ô doutora? E outra pergunta, já foi mostrada a foto desse homem para a família dela? A família nunca viu esse homem na vida? Já foi mostrada a foto dela? Não. Tudo indica que ela não conhecia, ela foi abordada por um desconhecido ali naquele momento. O laudo necroscópico não indica violência sexual, não indica, ali por algum motivo, isso não se concretizou, não se sabe se isso foi tentado. Acredita-se que sim, mesmo porque com esse histórico que ele tem, tudo leva a crer que ele iria realizar a prática da violência sexual. Mas isso acabou por não acontecer. Não se sabe por que até então. Certo. Bom, se alguém tiver alguma informação sobre esse homem, dá a foto dele, por favor, Edu. É Paulo César Manuel. Até porque é um perigo esse homem estar ainda na rua. Tem que acabar com essa porcaria, hein, Percival, de saidinha temporária, né? Sim, é uma coisa que se repete. É muito alto o número de presos que saem, já tendo a progressão para o semiaberto, que é um absurdo estar sendo condenado por crime sexual. Mas uma grande parte, na média, 9 mil dos que obtêm essa ideia não retornam. Agora, bate com licença, eu queria fazer uma perguntinha. Não, não dá tempo. Não vai dar tempo agora porque a gente tem compromisso. A maioria não volta. A maioria não volta. Eu quero agradecer a delegada Luciane Bachira. Eu peço perdão, delegada, porque a gente vai fazer a virada de rede nacional aqui. Mas mostra a delegada, por favor, que fez um brilhante trabalho. Quisera eu que todos os delegados fossem tão ágeis, competentes. É claro que não é o trabalho dela sozinha, né? Ela tem uma equipe muito competente, tem o respaldo do seccional dela, que é o Marcelo Carriel, e conseguiu finalizar esse caso rapidamente. Espero que ele seja preso tão logo possível que a gente possa te ajudar também. Delegada, um forte abraço, viu? Abraço, obrigada. Parabéns, parabéns. Bernardo Armani vai me trazer a reportagem. Vamos para o caso Rafaela, não é? A reportagem ficou pronta agora no começo do programa. Eu já disse que a polícia conseguiu, por meio de câmeras de segurança, identificar quem é o autor dessa barbárie, não é? Acabou com a vida dessa menina. Primeiro havia suspeita de abuso sexual, o exame do IML não conseguiu identificar isso, mas dá a foto do homem com a moça, por favor. Ele se chama Paulo, acredite vocês de casa. O Paulo recebeu o benefício da saída temporária de Dia das Mães, era para ter voltado. Na segunda-feira, para a cadeia, não voltou. Por quê? Porque a polícia disse que ele queria pegar mais uma para matar. A revelação de um crime. A imagem mostra Rafaela, a vítima, sendo conduzida pelo assassino antes de ser morta. A polícia já tem certeza da identidade do agressor. O homem suspeito de ter matado a jovem é Paulo César Manuel, de 40 anos. Um detento que havia acabado de fugir do sistema penitenciário. Ele cumpre a pena, ele tem antecedente por roubo, furto e estupro. Vários roubos, vários furtos e estupro. A polícia já havia conseguido imagens da jovem caminhando pelo centro de Sorocaba momentos antes do crime. Nas imagens, ela aparece sempre sozinha. E agora, os investigadores descobriram quem foi o assassino de Rafaela. Ele é investigado. Está sendo a prisão. Está sendo, já foi pedido. Ele é o autor. Rafaela de Campos tinha 19 anos. No último domingo, ela pegou um ônibus de Votorantim, no interior de São Paulo, cidade onde morava, até Sorocaba, município vizinho. A jovem realizou uma prova vestibular nesta faculdade, no centro da cidade. Estas imagens mostram a estudante logo depois de terminar a prova. Rafaela deixa o local às 6h20 da tarde e atravessa a rua. Esse foi o último áudio que Rafaela enviou para um amigo depois que terminou a prova para o vestibular. Nossa, é muito difícil, cara. Eu nunca fui a última a sair. Eu sempre faço rapidão as provas. Fui a última a sair. Uma outra câmera mostra a estudante a caminho do terminal de ônibus. Ela pega algo na bolsa, que seria o celular. Rafaela está prestes a ser atacada. O corpo da jovem só foi encontrado no dia seguinte, neste trecho do rio Sorocaba. Rafaela estava vestida e, segundo a polícia, o corpo não apresentava sinais de violência e abuso sexual. A perícia indicou que Rafaela foi morta por afogamento. A mochila e o celular dela foram roubados. Ela carregava uma mochila e tinha os pertences pessoais dela ali nessa mochila. Não foi localizado. Pelas câmeras de monitoramento da cidade, a polícia conseguiu imagens esclarecedoras que apontaram o caminho a ser seguido pela investigação. Pelo vídeo monitoramento dá para ver bem que ele está conduzindo a provavelmente ali pelo fúmulo. Rafaela foi abordada já no ponto de ônibus. Paulo César atravessou uma área de vegetação e a avenida com a estudante sob ameaça. E depois levou a jovem até o local do crime. Paulo César estava preso em Sorocaba e cumpria o regime semiaberto. Ele utilizava uma tornozeleira eletrônica. E foi através do dispositivo que a polícia conseguiu colocar o suspeito na cena do crime. A incontestável é a questão eletrônica de que a tornozeleira, o rastreamento dela, demonstra no mapa os pontos que ele transitou a pé e onde até ele parou. Então ele está andando, para, ela aponta. É como se fosse um GPS. Andou para cá, para, aponta. Andou mais 10 minutos, parou ali, ela aponta. E aí você cruza essas informações com o itinerário e as imagens dela e os horários. Rafaela cursava a gestão financeira. Dedicada aos estudos e com o desejo de alcançar grandes conquistas, decidiu fazer mais uma faculdade. O vestibular era para o curso de ciências contábeis. Pelo histórico de Paulo César, a polícia acredita que ele tentou abusar sexualmente da jovem. Na tentativa de se defender, Rafaela teria lutado com o criminoso, que acabou matando a estudante. A polícia agora trabalha para colocar Paulo César novamente atrás das grades, o mais rápido possível. Fica difícil desse jeito. Ele praticou roubos, furtos, estupro, estava na rua. O processo penal do Brasil precisa mudar. É revoltante esse tipo de coisa. Como é que o cara com um histórico criminoso desse, estupro, assalto, roubo, ou seja, um homem perigosíssimo, principalmente pelo estupro, pode receber o benefício de sair da cadeia no dia das mães, sendo que a última coisa que ele quer da vida é ver a mãe dele. Foi para matar a menina, segundo a polícia.